A primeira Bienal do Livro de Volta Redonda aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de abril, na sede da Associação de Moradores dos Bairros Volta Grande 1 e 3, Condomínio Cultural Instituto Dagaz, no bairro Santo Agostinho. A ação introduz a cidade na tradição das feiras de livros encontradas nos grandes centros do país e do mundo. A Bienal do Livro é um evento inédito em Volta Redonda e contou com diversas atrações, teatro, música, dança, cultura popular e representações culturais, incluindo a participação de poetas e escritores de diversos estados do país. Estamos aqui com a Marinês, presidente do Dagaz. Marinês, da Bienal, se realizou, nasceu. E aí? Eu espero que nós estejamos plantando uma sementinha, que isso cresça e dê muitas árvores, porque é um trabalho árduo, é difícil, é uma correria danada. O primeiro dia é sempre de ajuste, para você ver a quantidade de público. Essa demanda é muito grande, ela tem que ser sanada. É bom que chame a atenção para a nossa região de eventos deste porte. A gente tem que trabalhar a cultura junto com a parte de educação, colado, brincado. Eu acho que tudo tem que trabalhar junto com a educação. Qualquer segmento tem sempre que estar colado, que é por aí que a gente vai conseguir desenvolver qualquer tipo de atividade que possa estar formando cidadãos. Uma coisa que se faz notar aqui é o número de crianças, o número de garotadas na feira, na Bienal. E aí? Como é que você vê isso? Isso estava dentro dos planos? Está, estava, estava. Esse primeiro momento, primeira parte, que não é a abertura oficial, nós estamos trazendo as crianças para que elas conheçam, até porque sexta-feira convidamos as escolas próximas, adjacente, o entorno, para que venham e tenham a oportunidade de estar conhecendo um ambiente propício ao livro. Agora você sabe como que é criança, né? Ela apura, ela brinca, ela vai ficar passando na frente da câmera, ela vai ficar fazendo. Elas estão felizes, estão em um ambiente receptivo. Ok, parabéns e que o sucesso se multiplique. Vamos agora passear pela Bienal e saber o que está acontecendo. Vai, vai conhecer nossos amigos, vai vendo as crianças, vai ficando bem à vontade. Faz conta que a casa é de todo mundo. Estamos aqui com o Cristiano de Veras, de Goiás, Goiânia, e perdido aqui em Volta Redonda, trazendo suas letras, seus livros. Conta para a gente como que você chegou aqui, como descobriu a nossa Bienal. Bom, eu vim a convite da escritora Regina Vilarinhos, que eu a conheci durante a Flip, em um dos eventos que nós fazemos lá com o Barra do Escritor, uma comunidade de autores que eu faço parte, com autores de todo o Brasil. Enquanto estávamos lançando a terceira antologia, a Regina nos convidou para esse evento aqui, e eu vim de Goiânia especialmente, para refazer o lançamento do meu livro. E como que é a vida literária em Goiânia? Olha, em Goiás tem grandes nomes, nós estamos trabalhando, tem vários eventos também relacionados à literatura. A Secretaria de Cultura vem dando um aval muito legal. O que dificulta um pouco é a distância, né? Essa, como a gente diz por lá, atravessar o Paranaíba para cá, é difícil para o restante do Brasil conhecer. Mas tem sim uma literatura forte e vigorosa em Goiás, e a gente tenta exportar ela em todo o evento que a gente tem possibilidade. E essas coletâneas, há quanto tempo vocês fazem? Como que ela é vendida? Como que se pode adquirir? A coletânea do Barra do Escritor, nós começamos em 2005, como comunidade de internet. A partir de 2009, nós começamos a lançar uma por ano, e nós trabalhamos com a internet. Nós começamos na internet, e trabalhamos com a internet via as redes sociais. Tanto que começamos no Orkut, e acabamos desembocando no Facebook. Mas cada autor, participante, tem como vender os seus próprios exemplares. Mas, dentro das páginas nossas, dentro das redes sociais, nós também fazemos a venda delas. Como que surgiu o nome Barra do Escritor, e só participa Escritor de Goiânia ou de qualquer lugar do Brasil? Ela começou com o Giovanni Emini, que é um autor de Brasília, que lançou a rede social lá. Ela é aberta para quem quiser participar. Os autores, inclusive, de todas as edições, são autores de todo o Brasil. O núcleo mais forte é do Rio de São Paulo. Nessa última, nós conseguimos até autores de Manaus, então a gente pode falar hoje que nós compreendemos todas as regiões do Brasil. E para participar, como que a gente faz? A gente lança uma lista, uma vez por ano, na nossa página no Facebook. E os interessados assinam essa lista, e daí nós vamos fazendo a escolha do pessoal em Paz do Rio. Ludmila, Pienal do Livro e você aqui com as suas criações. São as capas dos próximos livros? Quem dera, né? Tomara que seja. Eu achei legal porque o livro não é só a letra, né? O livro infantil, ele depende de grande parte da ilustração e o livro adulto também. E tem que incluir a ilustração. Para as pessoas saberem que isso também é um mercado, entendeu? As pessoas acham que só o livro é um mercado, que só o livro é um produto. Mas a ilustração está dentro disso tudo também. Ela faz um grande trabalho no livro, muitas vezes. Então as suas ilustrações, você pretende entrar no mercado livreiro com as suas ilustrações, como capista, como ilustradora dos livros. Você está estudando ilustrações? Eu faço design na Unifor, que, enfim, é um pouco diferente, mas tem a ver também com a coisa do projeto gráfico e tal. Mas eu sou autodidata. Tudo que eu aprendi de ilustração, de pintura, de desenho, tudo foi por conta própria. E tem algum livro com alguma ilustração sua? Esse livro que a minha mãe está vendendo aqui, a capa dele, as ilustrações internas são minhas. É o primeiro, eu estou começando. Ok. Canal 36, na Bienal do Livro. LASERCAN 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 Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. LASERCAN LASERCAN Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LASERCAN Em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801 3342-5801 LASERCAN LASERCAN I'm gonna hold you and kiss you When you fall Today You can touch my hand and fly You can become my whisper You are beautiful Everybody's learning to go Only places get to the school O principal objetivo da Bienal do Livro Elevaram a população da periferia Ações de incentivo à prática da leitura Oportunizando o contato com escritores, autores e poetas regionais e nacionais Ampliando a oferta de livros de baixo custo Segundo os organizadores Nos três dias de exposição da primeira Bienal do Livro de Volta Redonda Mais de 15 mil pessoas passaram pelo Condomínio Cultural Instituto Dagaz Você aqui na sua primeira Bienal do Livro Primeira mesmo E aí o homem que fugiu pra Lua está chegando na Bienal do Livro Conta pra gente Pô, é um trabalho árduo de um pouco mais de um ano Que, pela graça de Deus, está sendo bem aceito pelo público, que é o mais importante Está me dando uma satisfação bem grande poder estar falando sobre um assunto tão divergente Tão diverso e de diversos interesses E por causa disso o prazer é maior, né? Poder estar mostrando para as pessoas um pouquinho mais da visão Não só científica, que o livro traz uma visão científica Mas também a parte filosófica e a parte espiritual Eu acho que é fundamental que a gente questione algumas coisas que nós estamos vendo hoje no nosso cotidiano Eu acho que o ônibus que fugiu pra Lua Ele veio questionar algumas coisas Não só na esfera social, como política, como religiosa, financeira Eu acho que a gente está precisando falar bastante coisas aqui Que não estão sendo bem faladas Do jeito que as pessoas precisavam ouvir Por isso que de vez em quando eu digo O homem que fugiu pra Lua é um protesto É um protesto de alguém que quer falar um pouquinho mais Do que acha que seja necessário para melhorar um pouquinho a sociedade E quais são as suas palavras para a Bienal de Volta Redonda? Olha, o que eu tenho para falar sobre a Bienal é que Abriram os olhos da cultura em Volta Redonda Direcionaram para a gente Que escreve poesia, escreve contos, escreve histórias malucas Mas que estão aqui esperando esse espaço Vendo que o país está lendo cada vez mais Isso dá uma satisfação grande O país está lendo cada vez mais E a gente está podendo participar de, entre aspas, que já houve Mas da primeira Bienal De muitas, espero Muito bom, acredito que foi a iniciativa que a gente precisava Regina, o que você está fazendo nessa Bienal? Pois é, eu realmente sou professora, não sou escritora, não sou historiadora E acabei fazendo um livro de vassouras para crianças Como educadora eu senti que a gente não conhecia a nossa cidade Nosso município, os distritos de vassouras Um pouco da escravidão, dos barões, do café E fomos, junto com as crianças, olhando isso mais de perto Olhando as fazendas E olhando o restante do nosso centro histórico E indo nas senzalas Remanescentes de senzalas E disso tudo sempre brotava um texto E foram vários textos E de repente eu me dei conta que já dava para fazer um livro E me socorri de uma escritora Cheio lá do Mares Guias para ela pentear para mim Porque tinha muita coisa que eu queria falar E um escritor também, um historiador Professor José Carlos Tambasco, doutor em história Só para conferir se seria aquilo mesmo E aí saiu o livro Lancei no ano passado Gostamos, eu gostei muito, claro E estamos aqui Primeira Bienal do livro de Volta Redonda O que é a Bienal para você? Olha, a gente fica assim Tem o interior e tem a capital Parece que nós estamos há mil anos luz A capital do interior Então, a cada movimento de cultura Vindo para nós aqui no interior Para mim é uma alegria Para mim, quando vem Moreira Lima tocar Quando vem uma Bienal É uma alegria Acho muito importante Acho que o interior tem que tomar seu lugar Já era a hora E essa Bienal é a Bienal sonora, né? Porque, você viu, foi invadida pelas crianças Os papagaizinhos Os papagaizinhos, os passarinhos E eles vêm aqui e me pedem autógrafo Olham Está muito bacana Está muito animado Muito legal Eu vi um sebo ali também, né? Adorei Muito bom Está muito animado aqui Legal Estamos aqui com a Regina Vilarinhos Gaúcha de nascimento e volta redondense de coração Publica há 4, 6, 8, 10 anos Ela tem 4 livros 4 livros de bolso 4 livros de bolso publicados A cada ano eu vou completando o livro Comecei com 8 poesias Depois passou para 12, 20 E agora são 36 poesias na coletânea E você também é responsável pelas coletâneas de outros escritores? Eu colaboro com revisão E com ajuntamento, né? Chamar esses escritores para virem, trazerem e produzirem seus trabalhos Aí eu já fiz duas coletâneas no GLAM Que era o Grêmio de Autores de Volta Redonda E trabalhei em 3 coletâneas no estado do Rio de Janeiro Primeira Bienal do livro de Volta Redonda O que você tem a dizer? Fantástico, emocionante Eu estou realmente emocionada Desculpa Foi arrepiante ver essas crianças entrando aqui hoje à tarde A gente está muito feliz De estar fazendo esse evento para a cidade Com todo o trabalho que a equipe teve Uma equipe unida, forte E esse trabalho lindo sendo feito aqui para todo mundo A cidade recebendo A comunidade do Volta Grande, Santo Agostinho Recebendo com muito afeto tudo isso Está sendo muito, muito maravilhoso fazer parte desse evento E o que você espera dessa Bienal? O que você vê assim como raiz próxima dos frutos? Eu espero que realmente agora as Bienais em Volta Redonda Sejam calendário oficial da literatura em nossa cidade Calendário oficial dos eventos culturais da nossa cidade Que a Bienal do livro se transforme num multiplicador e fomentador de leitores Que nós estamos aqui com o mundo dos livros oferecendo para a comunidade E que a gente quer que a comunidade Volta Redondência Abraça essa ideia com garra mesmo, com vontade Porque veio para ficar É para ninguém tirar daqui mais isso E a sua mensagem para os escritores? Escrevam, tirem das gavetas Venham para a rua, venham para os eventos Nós estamos aí com vários escritores ao longo do dia todo, amanhã Fica à vontade, vem aqui, traz o seu livro Não vai ter ninguém proibido você de vender Não vai ter empecilho nenhum É você vir aqui, trazer o seu livro na mão e trazer para vender Não vai ter ninguém proibido você de vender